Porque eu sou um grande pensador Então eu observei os cachorros Eu observei que os cachorros Eles fazem a necessidade deles E não se limpam Então eu fiz essa música aqui Cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro Ele caga, ele caga, ele não suja Cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro Ele caga, ele caga, ele não suja Cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro Ele caga, ele caga, ele não suja Cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro Ele caga, ele caga, ele não suja Cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro, cude cachorro Viemos para onde vamos, pra isso eu tenho resposta Só não suja o cu de bota, não suja o cu de bota Isso me deixa confuso, isso me deixa confuso Porque o cachorro nunca fica de cu sujo Isso me deixa confuso, confuso, isso me deixa confuso Porque o cachorro nunca fica de cu sujo Cud e cachorro, cud e cachorro, cud e cachorro Ele caga, ele caga e não suja O αυτό rochaca vai trocar Ele caga, ele caga e não suja O brio, cud e cachorro Ele caga, ele caga e não suja O brio, cud e... Sousa rochaca, vai churro, vai churro, vai churro Olha o barulho do meu, olha o barulho do meu O barulho do meu, olha o barulho do meu Só na cabecinha, prova na mande, prova na mande Lembrando que dia 7 de setembro vai ter mais uma vez aqui, Robson e Black Stein Que delícia de mulher Me dá água na boca Olha só como ela tá Mas ela veio com as amigas Será que tá solteira? Agora a boca é rota Tá solteira Tá solteira, tá Tá solteira Já não sai do chão, galera Vai, vai, vai Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Que delícia de mulher Dá água na boca, olha só como ela tá Ela veio com as amigas Será que tá solteira? Agora vou perguntar Tá solteira, tá solteira, tá? Tá solteira, tá solteira, vai! Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão, no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Tá solteira, tá solteirada Tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bate sua bunda no chão, bate sua bunda no chão Bate sua bunda no chão, bate sua bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que pancada 33 que patrocina, então pode vir sem medo 33 que patrocina e não pode vir sem medo Senta pros trafica pro rolero e o fogueteiro Senta pros trafica pro rolero e o fogueteiro É de cima pra baixo, toma 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 33 que patrocina, então pode vir sem medo Senta pros trafica, fogueteiro e o olheiro Senta pros trafica, fogueteiro e o fusoleiro Senta pros trafica, fogueteiro e o fusole É de cima pra baixo, toma, de cima pra baixo, toma De cima pra baixo, toma, de cima pra baixo De cima pra baixo, toma, de cima pra baixo Pedi pra parar, que eu vou... Atenção meninas, que agora é essa Vou atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa É pra pular, agora vai! Pula, pula, pula e vai cair meu coche Atenção meninas, que agora é essa Vou atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa É pra pular, pula, pula e vai caindo Pula, 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 pula e vai caindo Pula, pula e vai caindo Pula, 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 pula Senta, 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 senta Olha a sequência do Brown Essas malandras Açaiadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essa bala Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essa bala Açaiadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Essa bala Açaiadinha Que só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando que eu tenho Já vou logo avisando que eu tenho namorado 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 Já vou 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 avisando que eu não tenho namorado Eu disse, ding 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 pode se jogar em mim Tchim, tchim, tchim pode se jogar Todo mundo vem na hora de derramar Quando a conta chega, todo mundo quer vazar Pra cachorra me olhar, a alga de derramar Derrama, 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 derrama Todo mundo vem na hora de derramar Quando a conta chega, todo mundo quer vazar Todo mundo vem na hora de derramar Quando a conta chega, todo mundo quer vazar Pra não via me olhar, é hora de derramar Então derrama, 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 derrama Ai que delícia, ai que delícia A novinha de hoje só quer pegar a polícia Ai que delícia, ai que delícia, a novinha de hoje, só que você quer polícia, vai! Só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão, só quer pegar ladrão Elas gostam de emoção, elas gostam de perigo, elas gostam de emoção, elas gostam de perigo Vai sentar, 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 sentar no colo do bandido Vai sentar, 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 sentar no colo do bandido 33 que patrocina, então pode vir sem medo 33 que patrocina, então pode vir sem medo Senta pros trafica, pro olheiro e o fogueteiro Senta pros trafica, pro olheiro e o fogueteiro Senta pros trafica, pro olheiro e o fogueteiro Tá solteira, tá solteira, tá solteira Joga pra cima, vai! Ela só quer ir no chão No chão, 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 no chão Bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão, bate com a bunda no chão Ai que delícia de mulher, me dá água na boca, olha só como ela tá Ela veio com as amigas, será que tá solteira? Agora vou perguntar Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, vai! Ela só quer ir no chão, 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 no chão Tá solteira já Tô solteiro, tô solteiro Falou galera, obrigado Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Vaz que a bunda no chão No chão, no chão, no chão Tá solteira, tá solteira, tá solteira Joga, vai! Não tentem, não tentem ser Que quinta então Que quinta então Muito bem, gente curtindo A CIDADE NO BRASIL